A Boca de Fumo pertencia a uma família muito conhecida da polícia e ficava localizada no bairro Triângulo, na cidade de Miranda do Norte. Durante a operação, a polícia conseguiu prender alguns suspeitos. Além disso, foi apreendida uma grande quantidade de drogas. De acordo com a polícia, a Boca de Fumo era comandada por uma mulher de 45 anos e pelos seus filhos. Após denúncias de moradores da região, foi possível efetuar a prisão de três pessoas que comercializavam drogas na residência onde funcionava a Boca de Fumo. Essa é importante a operação. O objetivo dela foi fechar, então, as bocas de fumo que vendem e comercializam drogas ilícitas no local, na cidade de Miranda. Boca essa pertencente a uma família muito conhecida da polícia civil e da polícia militar na região. Após várias denúncias de moradores locais, foi possível realizar uma operação agora esta semana e apreender uma boa quantidade de drogas ilícitas, bem como prender três pessoas que estavam na casa comercializando essas mesmas drogas. Foram presas uma mulher com iniciais MGPN de 45 anos e dois homens de iniciais BMC 32 e DS da S de 26 anos. Nós sabemos que o indivíduo, quando é preso em flagrante delito ou por mandato de prisão, ele sai da ativa ilícita e outros assumem. No caso, os filhos assumem, a mulher. E não para. O tráfico de drogas continua. Mas a polícia também continuará prendendo, continuará investigando, elucidando e responsabilizando os indivíduos por essas práticas criminosas. Existe uma prática também de indivíduos que vendem droga, só vão lá nesta casa, nesta residência, para comercializar a substância entorpecente e em um determinado período voltam para uma outra residência como forma até de despistar a fiscalização e atividade policial. Essa foi a sexta operação realizada em menos de dois anos, na mesma localidade. Trata-se então da sexta operação em menos de dois anos, na mesma localidade, com o objetivo de ceifar de vez esses crimes praticados por esta senhora e por seus filhos de forma reiterada. Agradecemos o apoio da sociedade, bem como a todos aqueles informantes e outras pessoas que colaboraram para que a ação fosse executada, pelas denúncias também das pessoas que quiseram colaborar com a polícia, informações estas pontuais que levaram ao sucesso da operação, retirando então da convivência social esta família, entre aspas, família do tráfico de drogas, que então comercializava ali naquela região do Triângulo em Miranda do Norte. Agradecemos o apoio da Lei do Norte. Obrigado.